Olá, na dica da vez, vamos ver como converter uma data americana em data brasileira no Excel. Às vezes você recebe ou baixa uma planilha no Excel que vem com os dados no formato americano, ou seja, a data vem primeiro o mês e depois o dia. E a gente quer converter isso para que fique no formato que a gente utiliza aqui no Brasil, que é dia, mês e ano. Então vamos ver como fazer isso de uma forma muito simples. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar uma nova coluna entre essas duas. Então vou clicar na segunda coluna, clica com o botão direito, inserir e coluna inteira. Dou OK. Pronto, criei uma outra coluna aqui. Agora vamos selecionar esta coluna. Clicamos aqui no A para selecionar a coluna inteira. Vamos aqui em dados e texto para colunas. Aqui vocês não precisam mexer nada, é só clicar em avançar. Aqui também não precisa mexer em nada, porque não tem nada para a gente separar. Está tudo certinho, é só clicar em avançar. E aqui vocês vão mudar para data. Agora o detalhe. Aqui vocês têm que mudar para o formato que a data está aqui e não o formato que vocês querem. Então, por exemplo, aqui ele está a data dia, mês e ano. Não, não é esse formato que está aqui. Aqui está mês, dia e ano. Então a gente tem que clicar aqui e mudar para M, D, A. OK? Se tivesse em outro formato, ano, mês, dia, você ia pegar esse daqui. Então no formato que nós temos aqui é mês, dia e ano. Aqui embaixo nós temos que colocar a célula onde a gente quer que ele grave as novas informações. Então eu vou colocar igual, cifrão, B, e eu vou colocar aqui no lado. No lado é, aqui nós estamos com A1, eu vou mudar para B1. Certo? Cifrão 1. Então igual, cifrão B, cifrão 1. Clicou em concluído e pronto. Ele já transformou. Agora bastaria eu trocar aqui para data, clico aqui nessa coluna, clico com o botão direito, coloco excluir. Pronto. Agora eu tenho uma coluna com a data no formato brasileiro. Se você gostou dessa dica, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. Críticas e sugestões são sempre bem-vindas nos comentários. Um abraço!